Eu achei mais árvores e estrelas pra vocês, Bora. É, é, é. Vocês viram aquilo? O que é, Patassaura? Alguma coisa correu para o arbusto, mas eu não sei o que é. É uns espatas. Eu nunca vi um desses assim tão longe d'água profunda antes. Olá, seis patas. Bem-vindo ao grande vale. Ah, você é nadador? Eu sou nadadora também. A gente pode nadar juntos. Você é tão bonitinho. Você é até menor do que eu. Se você está sozinho, eu posso ser sua amiga. É, é. Bom, pelo menos o Seis Patas não está sozinho. Ah, ora. O que vocês estão fazendo tão longe de casa? O que tem de pequenos tem de barulhentos. Será que eles estão conversando? Se estiverem, Little Food. É no idioma que nenhum comedor de folhas fala. A sua coxa é muito bonita, pequenos seis patas. É sim, é sim, é, é, é. De onde eles vieram? O que será que isso quer dizer? Ah, e isso importa. Um punhado de seis patas perdidos não é problema. Eu não disse. Eu sabia que eles causariam problemas. Estão invadindo. É impossível não tropeçar num deles. Eu acho melhor expulsá-los de volta pra onde vieram. Os seis patas não são tão ruins. Às vezes eles até atrapalham um pouquinho. Às vezes? Oh, eles atrapalham sempre. Vamos expulsá-los agora, antes que apareçam mais. Ah, com licença. Eu acho que os seis patas só querem um lugar seguro pra viver. Um lar. O grande vale sempre recebeu estranhos. Não seria certo expulsá-los daqui. Ah, não, não, não. Falou bem, pata saura. O mínimo que podemos fazer é dar aos nossos visitantes um tempo pra ver se as coisas vão se ajustar. Ai, ai, ai. Eu vou dar dois dias a esses bichinhos. Se a coisa não melhorar, pra fora com eles. Ah, com licença. Oi, cuidado! Seis patas idiotas. Se não tiverem cuidado, vão ser esmagados. Não, não, não. Se fossem inteligentes, voltariam pro lugar de onde vieram. Então, por que que eles não voltam? Porque não são inteligentes, Dan. Deve ter um motivo para eles terem vindo pra cá. Se descobrimos qual é, podemos ajudar. Mas nós não sabemos de onde eles vieram. Eu acho que eles vieram na casa deles. Nós podemos seguir o rastro deles. Mas alguém tem que cuidar dos pequenos seis patas. Espora, você pode ficar aqui e cuidar deles? Estão todos prontos? Quanto antes, melhor. Está ficando meio lotado aqui. Olha! O que é agora? O rastro deles está na grama. Acho que vai ser fácil seguir. É, vamos lá. Todo mundo para! Quando se é assim tão pequeno, é preciso ter cuidado. Você pode ser desmegalhado. Tudo bem, agora vamos. Podemos ir. Nós precisamos ter certeza de que estão todos bem. Espora! Eu acho que ele gostou de você. Eu acho que ele gostou de você. Olhem, que lindo! Será que essa aqui é a casa dos seis patas? Talvez! Podem ter fugido porque a montanha está fumegando. Mas nem todos fugiram. Temos que ajudá-lo.